Eu não sou cachorro, não Pra me ver tão humilhado Eu não sou cachorro, não Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama, quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isso eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Tu devias compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro, não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro, não A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Tu devias compreender Tu devias compreender Eu não sou cachorro, não Eu não sou cachorro, não O moço pobre como eu não deve amar E nem tão pouco alimentar sonhos de amor O mundo é só de quem tem muito pra gastar O moço pobre como eu não tem valor E renunciar a solução que encontrei Devo apagar do pensamento aquele amor Devo esquecer de quem de mim já se esqueceu E conformar com a minha dor Não lamento a minha sorte De ter sido infeliz De amar sem ser amado De querer quem não me quis É melhor morrer agora Pra ter fim a minha dor É melhor morrer agora Para que ela saiba Que morri por seu amor Não lamento a minha sorte De ter sido infeliz De ter sido infeliz De amar sem ser amado De querer quem não me quis É melhor morrer agora É melhor morrer agora Pra ter fim a minha dor É melhor morrer agora Para que ela saiba Para que ela saiba Que morri por seu amor É melhor morrer agora É melhor morrer agora É melhor morrer agora Amigo Amigo Por favor Por favor, leve esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Pra dizer a que ela é ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Tem no peito uma paixão Tem que estar presente Com as suas raicas Amigo, se esta cartinha falasse pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Querida, com os olhos rasos d'água É chorando de saudades que lhe escrevo esta cartinha Quanto tempo separados, sem ter notícias suas e sem dar notícias minhas Querida Vou vivendo a minha vida com a alma tão querida Lutando contra a sorte Para ser feliz contigo, contra tudo e contra todos Lutarei até a morte Querida Subscrevo-me chorando Adeus, meu grande amor Despeço-me Com minha alma tão querida Com minha alma em desespero Subscrevo-me chorando Adeus, meu grande amor Adeus, meu grande amor Adeus, meu grande amor Adeus, meu grande amor A CIDADE NO BRASIL 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 O perfume da brisa, que passa cantando, me traz a saudade. Por onde andará, meu Deus, aquela que eu amo? Será que está com outro, sorrindo ou chorando? A noite está tão linda, tão linda, tão linda. Mas em meu coração, só existe saudade, nostalgia. Música Música Será que está com outro, sorrindo ou chorando? A noite está tão linda, tão linda, tão linda. Mas em meu coração, só existe saudade, nostalgia. Música Garçom olhe pelo espelho, a dama de vermelho, Que vai se levantar. Música Norte, que até a orquestra, fica toda em festa, Quando ela sai para dançar. Esta dama, já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação. Música Hoje, choro de ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão. Música Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa, Música Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza. Música Traga mais uma garrafa, hoje vou me embriagar. Música Quero dormir para manter, outro bem abraçar. Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa, Música Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza. Música Traga mais uma garrafa, hoje vou me embriagar. Quero dormir para manter, outro bem abraçar. Música Música Deixei minha cidade, tão humilde e pequenina, Pra buscar felicidade, e cumprir a minha sina. Música Eu sonhava ser cantor, e ninguém acreditava em mim, Mas eu tinha o meu valor, lutei muito e consegui, E agradecido canto assim. Música A voz do povo é a voz de Deus, chegou a hora da verdade, Muito obrigado, amigos meus, tudo de bom, felicidade. A voz do povo é a voz de Deus, chegou a hora da verdade, Muito obrigado, amigos meus, tudo de bom, felicidade. Eu devo a tanta gente, a razão do meu progresso, Hoje estou constantemente, nas paradas de sucessos, E ao cantar esta canção, tão sincera que nasceu em mim. Música É feliz meu coração, é feliz meu coração, Sofri muito, mas venci, e agradecido canto assim. Música A voz do povo é a voz de Deus, chegou a hora da verdade, Música Muito obrigado, amigos meus, tudo de bom, felicidade. Música A voz do povo é a voz de Deus, chegou a hora da verdade, Música A voz do povo é a voz de Deus, chegou a hora da verdade, Música Obrigado, querida, muito obrigado, por ouvir você dizer, Que entre nós não há mais nada. Música Eu lhe agradeço, por você ter evitado, Música Que fosse eu que decidisse essa parada, Não dava mais, não dava mais, não dava mais, Estava demais, estava demais, estava demais, Qualquer coisinha, provocava uma briga, Muito ciúme, muita inveja, muita intriga, Muito obrigado, por você ter decidido, Não dava mais, não dava mais, Estava demais, estava demais, estava demais, Qualquer coisinha, provocava uma briga, Muito ciúme, muita inveja, muita intriga, Muito obrigado, por você ter decidido, Estou convencido, foi melhor, Muito obrigado, Música 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 Não dava mais, não dava mais, não dava mais, Estava demais, estava demais, estava demais, Qualquer coisinha, provocava uma briga, Qualquer coisinha, provocava uma briga, Música 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 Amanhã eu vou embora Vou por esse mundo afora Procurar um grande amor Toda gente neste mundo Tem direito a ser feliz Porque que eu não sou Nem que eu morra de tristeza Nem que eu morra de saudades Vou sumir deste lugar Deve haver alguém no mundo Esperando como eu Um alguém para amar Eu também existo Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar um alguém para amar Eu também existo Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar um alguém para amar Nem que eu morra de tristeza Nem que eu morra de saudades Vou sumir deste lugar Deve haver alguém no mundo Esperando como eu Um alguém para amar Eu também existo Eu também existo Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar um alguém para amar Eu também existo Eu também existo Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar um alguém para amar Eu também existo Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar um alguém para amar Quem és tu para querer manchar o meu nome? Quem és tu, se fui eu Quem matou tua fome? Quem és tu, não és ninguém Não és nada Quando eu te conheci Vivias pelas ruas Sempre desprezada Tive pena De te ver no abandono Sem amor, sem guarida Um coração sem dono Fosse doma do meu lar E limpei o teu nome Quem és tu Para manchar o meu nome Quem és tu, não és ninguém Quem és tu, não és nada Fosse doma do meu lar E limpei o teu nome E limpei o teu nome Quem és tu Para manchar meu nome Que tristeza Eu sinto agora Eu sinto agora Em minha vida Em ver tua boca Unida assim Unida assim Em outra boca Ao ver teu corpo Ao ver teu corpo Seguro assim Vivo contigo Vivo contigo Vivo contigo Pensando em outra Ai que loucura Ver teu corpo Em outros braços Ai que tristeza Ver tua boca Em outra boca Mas se quiserem Mas se quiserem Voltar pra mim Ainda te quero Somente tu Que noite e dia Eu tanto espero Tu me deixaste Tu me deixaste Por um alguém Que não te ama E esse alguém Vive contigo Pensando em outra Ai que loucura Ver teu corpo Em outros braços Ai que tristeza Ver tua boca Em outra boca Mas se quiserem Voltar pra mim Ainda te quero Somente tu Que noite e dia Eu tanto espero Somente tu Que noite e dia Eu tanto espero Como es lahir Música Todos Todos Cagrame Eu o man Perfume de Gardênia Tem em tua boca Eu vivo embriagado Na luz do teu olhar Teu riso é uma rima De amor e poesia Macios teus cabelos Com ondas sobre o mar Teu corpo é uma cópia De venos e provocas Inveja nas mulheres Quando te vem passar Até mesmo entre as flores Tu és mais bela Por isso tua beleza Não, não tem igual Perfume de Gardênia Tem em tua boca Perfume de Gardênia Perfume de amor Por isso tua graça Perfume de bom Perfume de morante Perfume de minha vida Perfume de Gardenia Tem em sua boca Perfume de Gardenia Perfume de amor Você jamais saberá, querida A falta que você faz em mim Meu coração se nega a pensar em outro alguém Ele não quer que eu seja demais Ninguém até ouviu nos meus dias Eu vou ter sempre você comigo Não adianta eu querer mentir E por onde eu andar Você vai estar E nas noites Eu vou lhe sonhar Eu vou ter sempre você em mim Eu vou ter sempre você em mim Eu vou ter sempre você em mim E nas noites E nas noites Teus olhos de madeira Meu coração se nega a pensar em mim Cega a pensar em outro alguém. Ele não quer que eu seja de mais ninguém. Até o fim dos meus dias, eu vou ter sempre você comigo. Não adianta eu querer mentir. E por onde eu andar, você vai estar. E nas noites eu vou lhe sonhar. Eu vou ter sempre você em mim. Nem cachorro é maltratado, como eu sou maltratado. Nesta casa por você, meu bem. Assim, desta maneira. Desprezado nesta casa. Meu amor não fica bem. Quando falo com você, você nem olha mais por mim. Porque razão está mudada. Assim, desta maneira. Humilhado nesta casa. Eu aqui não sou mais nada. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. Quando falo com você, você nem olha mais pra mim. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. Para, ô, para, que o seu desprezo é pior que um tapa na cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não poderei esquecer Nossas noites junto ao mar Contigo se foi a ilusão A angústia feriu meu coração Não poderei esquecer Errei, Senhor, por ter amado alguém Alguém, Senhor, que não merece o meu amor Errei, Senhor, por entregar-me tanto assim Errei, Senhor, por entregar-me tanto a esse alguém Alguém, Senhor, alguém que nada vale agora Amém 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 Eu fui um besta pra você, mas agora não sou mais Eu fui um besta pra você, e você não me entendeu E por isso você chora e reclama toda hora, porque nosso amor morreu Eu fui um besta pra você, você não soube aproveitar Agora é tarde, muito tarde, não adianta reclamar Você precisa compreender, que o tempo nunca voltará Quando a cabeça não regula, somente o corpo pagará Eu fui um besta pra você, e você zombou demais Eu fui um besta pra você, mas agora não sou mais Eu fui um besta pra você, e você não me entendeu E por isso você chora e reclama toda hora, porque nosso amor morreu Eu fui um besta pra você, você não soube aproveitar Agora é tarde, muito tarde, não adianta reclamar Você precisa compreender, que o tempo nunca voltará Quando a cabeça não regula, somente o corpo pagará Eu fui um besta pra você, eu fui um besta pra você, você não soube aproveitar Você não soube aproveitar, agora é tarde, muito tarde, não adianta reclamar Você precisa compreender, que o tempo nunca voltará Quando a cabeça não regula, somente o corpo pagará Nesta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Nesta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Quanto pranto por mim derramaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Peço a Deus que seja logo O nosso juramento Peço a Deus que seja logo O nosso casamento Quero ver-te na igreja Toda vestida de branco Carregar-te em meus braços É o que eu desejo tanto Quero ver o Senhor vigário Enlaçar as nossas vidas Consagrar o nosso amor Peço a Deus que mande os anjos Desse dia de alegria Desse dia de alegria Cantar é nosso louvor Seguiremos bem juntinhos Com ternura e com carinho A brindar o nosso amor E os anjos virão cantando Entre as mais lindas flores A canção de anjos A canção de anjos Toda vestida Toda vestida de branco Com ternura e com carinho Seguiremos Seguiremos bem juntinhos Seguiremos bem juntinhos Com ternura e com carinho A brindar o nosso amor E os anjos virão cantando Entre as mais lindas flores A canção de anjos A canção de amor Eu agora acertei em minha vida O matrimônio sei que vou realizar Estou amando desta vez Uma empregada Ela merece ser rainha do meu lar Uma empregada também ama de verdade Uma empregada também tem um coração Quando se ama a profissão não interessa O que interessa é amar com devoção Ela quem faz tudo em nossa casa Quem dá carinho aos filhos que não são seus Eu agora acertei em minha vida Uma empregada vai ser mãe dos filhos meus Eu agora acertei em minha vida Uma empregada vai ser mãe dos filhos meus Uma empregada também ama de verdade Uma empregada também tem um coração Quando se ama a profissão Quando se ama a profissão Quando se ama a profissão não interessa O que interessa é amar com devoção Ela quem faz tudo em nossa casa Quem dá carinho aos filhos que não são seus Eu agora acertei em minha vida Uma empregada vai ser mãe dos filhos meus Eu agora acertei em minha vida Uma empregada vai ser mãe dos filhos meus Eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que lhe encontraram Que lhe encontraram Bebendo e chorando Na mesa de um bar E que quando os amigos do peito Por mim perguntaram Eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que tive mesmo De fazer esforço Pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa De seu desespero Ela deve estar bem consciente Do que praticou Me fazer passar Tanta vergonha Com um companheiro E a vergonha É a herança maior Que meu pai me deixou Mas enquanto houver voz no meu peito Eu não quero mais nada De pra todos os santos Vingança 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 Clamar Ela há de rolar Com as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de seu Pra poder descansar Muito obrigado Vou deixar a vergonha Pessoal Para mais Vingança Tinta 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 Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paqueira vai rolar Pegar um gatinho, tomar chão de velado Cansar coladinho, focado bem animado